Hora das mensagens 9911 1443 9911 1443 Mande a sua mensagem, qual bairro, qual cidade, o seu nome que eu vou ler aqui no telão Antes de mais nada, deixa eu mandar um abraço aqui para o meu querido mestre pastor Paulo Ricardo, que está assistindo o Balanço Geral Alô pastor Paulo Ricardo, só aí ó, no Chape Chape, hein? Só no Chape Chape, hein? Pra tirar a mão almoçando, assistindo o Balanço Geral Um abraço pro senhor, um abraço pra dona Cleonice Pra dona Maria Aparecida, sua mãe, pras suas irmãs, toda a sua família, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência, pastor Paulo Ricardo no Chape Chape Primeira mensagem aqui na tela Oi Saulo, sou a Robéria do Vila Celeste em Patinga Manda um abraço para o meu neto Joel, que estava assistindo o seu programa Sexta-feira, abraços, é a dona Robéria Alô Joel, alô Joel, o neto da dona Robéria lá do Vila Celeste em Patinga Ô Joel, obrigado, viu? Pelo carinho da audiência Obrigado dona Robéria pela mensagem, Deus abençoe Muito obrigado pela mensagem de vocês aqui no Balanço Geral O Joel, que estava assistindo o Balanço Geral na sexta-feira comigo E hoje estou de volta aqui O Nicométio Felício está de folga, mas a mãe está de volta Próxima mensagem Boa tarde Saulo, fiz esse registro sexta-feira Sou o Aelton do bairro Granduquesa Estou muito feliz em revê-lo nesse grande jornal de Minas Gerais Você, Nicométio e toda a equipe do Balanço Geral São nota mil! Abraços a todos, é o Aelton do bairro Granduquesa Aqui em Governador Valadares Meu amigo Aelton, obrigado pelo carinho da audiência Obrigado pelas mensagens Sempre o seu Aelton está assistindo o Balanço Geral Ele não perde um programa, menino Próxima Boa tarde Saulo, aqui é a Marcilene Manda um abraço para nós aqui de Teoflotone Marcilene, da maior cidade do Vale do Mucuri Em Teoflotone, um abraço para você Um abraço para todos os teoflotonenses Que acompanham o Balanço Geral todos os dias Aqui pela TV Leste Obrigado Marcilene pelo carinho da audiência Um abraço para você e para todos os teoflotonenses Próxima mensagem Boa tarde Saulo, Bernardo, na doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo A paz do Senhor Jesus Dona Penha, o Balanço Geral está ótimo e bom Tudo junto Você transmite paz e é um apresentador nota mil Abraços a todos os telespectadores Penha Facundes de Coronel Fabriciano Obrigado Dona Penha pelo carinho Obrigado pela audiência Obrigado pela mensagem Por sempre a senhora considerar a minha pessoa aqui Calma, deixa eu falar aqui Deixa eu falar Obrigado Dona Penha O menino está me interrompendo aqui Obrigado Dona Penha pelo carinho da audiência Viu? Muito obrigado pela mensagem da senhora Eu fico muito feliz quando a senhora aparece A senhora e os demais telespectadores do Balanço Geral Telespectadores do Nicomedes Felício Próxima, verdade né Felipe Bebiano Boa tarde Saulo, estou aqui no Canaã em Ipatinga Sempre ligado no Balanço Geral Para ficar bem atualizado com as notícias Não perco por nada Parabéns a todos da equipe Aqui é o Sebastião Gomes do Canaã em Ipatinga Hã? Olha a camisa dele Iron Maiden, não é isso? Iron Maiden Felipe Bebiano gostou da camisa do senhor, seu Sebastião Felipe Bebiano, nosso diretorzão aqui Que está comandando esta nave chamada Balanço Geral Obrigado, seu Sebastião Do Canaã em Ipatinga Obrigado pelo carinho da audiência Próxima Boa tarde Saulo Aqui é a Cristiane do bairro Pérola Jardim Pérola em Governador Valadares Passando para parabenizar meu cunhado Aguimar Ribeiro de São Geraldo do Baixio Quero desejá-lo muitos anos de vida Saúde, paz e felicidades Que o senhor continue o abençoando E o prosperando em todas as áreas de sua vida Saulo, você são nota mil Manda um balança para toda a população De São Geraldo do Baixio É a Cristiane atendendo o pedido da Cristiane Alô, São Geraldo do Baixio Balança! São Geraldo do Baixio ali pertinho de Galileia Coladinho em Galileia Pessoal de São Geraldo do Baixio Assistindo o Balanço Geral Obrigado Dona Cristiane pela mensagem Obrigado pelo seu recado Pelo seu cunhado, né? Aguimar Ribeiro Aguimar Ribeiro De São Geraldo do Baixio Felicidades Parabéns Obrigado pela mensagem de todos Manda sua mensagem Para o 911-1443 Eu vou ler aqui Antes dos intervalos Vou ler a sua mensagem São Geraldo do Baixio Aí Fica Ficou Nicto Inscreva